Oliveira, na BR Cicero Dantas, à direita Chegando à Oliveira, na BR Cicero Dantas, à direita E aí, tio, você vai dar Ah, calma Tá certo e fica segurado, vai dar Cicero Dantas Bombada Lombada Vem cá, com mais Siga 31 quilômetros pela Brasil Centro e 10 Lombada Cicero Dantas Cicero Dantas Agora o braço vai chegar bom Nessa posição aí Cicero Dantas Cicero Dantas Cicero Dantas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.